Você, rapaz, tomou Rapaz, tomou Dinheiro tomou, ninguém eu tomou Amor, nego drama Entre o sucesso, é drama Dinheiro, topa, nas ideias Amor, tu toma, nego drama Tá pelo reto, a pele escura A pele da chaca, a procura da cura Nego drama, que talvez Não vê nada, não sente mais queira Se em noite vem o mundo grata Sente o drama, pressa a confiança Amor, não ódio, é pra vingança Nego drama, você quer drama Quem tá comigo, tu toma, teu carca Mocando, tem mais um preço No drama, na cadeia e pavela Tudo no shopping, cinema, show e cinema Passagemiro do Brasil, são mal escolhida De sofrer que vem bem a frase Como vai virar, periferias que é a fortice Você deve estar pensando de você Cê não vem com isso Desde o início do louro e prazo Olha quem corre, então Veja você quem bate, ó Recebe o mérito, a fada Que eu não ativo, mal Ver o pobre, fez o louro, já é procurado História, sem risco, sem risco Não é torto nem pra bolar É da união, então Foi seu pedido, filho Não tem face, então Olha o castanilão, foi você que tem que usar Eu sou irmão, do nosso lugar de batalha Eu sou a Natal agora, sou a papai do Guarã Trindinho, brilho pra nós Sou reserva de vitórias, trajetos e glória Hoje, hoje, o homem tá bizarra Mas não pode arrancar, se tem controle a malgada Tomou, se juntam, em campo pra vencer A alma guarda, o que a mente tem de esquecer Olha o pataí, sou de estrada que eu trinquei Vem ter virada lá de prensa, ficou na bota Entre as frases, fazes e fazes E tá barro, quem é crente, o pão e Deus que não joga E não era mais destino, não sei se for, tem que ser Esse bebê é milho, meu gatilho Me graça, meu peixote, sempre eu vou lá Que sou homem e não o compadre E Deus me guarde, pois eu sei, que ele não é truco E se eu sim, o mais amarro, se vem do peito Tô visto o preto, você é ver por fora Guerreiro, porta, entra, me lembra a memória Nessa história, deixa o dólar e vai, sei lá Falou pro mundo, pra que não morre, tornei ao mar O tic tac não espera fechar o poteiro Nessa estrada é benedosa, esteja é de poteiro Pesadelo do mundo, tão elogio Pesadelo do mundo, tão elogio Pesadelo do mundo, tão elogio Os inimigos, tão elogio O seu coração, o bem só um lonto Você é arranha zéu Garofa da cara é ator de faméria Bonita, foia brasileira Pois contra o mundo, mais voltei A título, como estou, vai dar contra o mundo Você é o criação, um nombra Você é navarro, o passado Mais um filho, o bairro, você vai Sem origem, não sei o que você é, sozinho Cê não cumpra a sua vida, sai pra mim A gente apanha que se quer a bosta Malagueiro vai dar me ler, vim de Red Bull, Vim de fuzil, aqui me enganou É o que eu faço, é o que eu não sei fazer Internet, tudo mais sério, os carros novos Atrasado eu tô um pouco, sim, tô Eu arco, seu jogo é sujo e eu não me enganei Eu sou de montanha, de carnaval a carnaval Vim da selva, sou ler, sou demais com seu quintal O problema com o spawn é o teu, meu filho Que não perdi tanto, mas o filho nos limita No meio de vocês, serão mais espertos Vim de falar, gira, gira, meu Esse não vai ser roubo Vou ouvir, entender o seu raiotron, você nem viu Mas é isso daquilo que você não diz, Guira Seu filho que é secreto, Guira, Guira A barulha de justiça, feliz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique, te sei o que te diz Volta seu aberto, pare de madeira O que cê fez por mim Eu não morri, não tem pão Desde aqui no central Cê não passa com o bar, ver a vida Eu sou um mal, não lembro do que é do mal Aquele louco que não pode Aquele que você odeia a barra Nesse instante, ele parte Eu sou fã, que de onde vem eu se amarte A Lama Valeu, amor Droga 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 é a próxima, droga É que sensacional Só ver se é rapaz É o Mario Kani O Jardim do Ang na República Velho Tempo Nacional A gente não vai ter uma vida em T O Jardim do Ang na República O Jardim do Ang... O Jardim do Ang Tudo da época A Lama O Bvan Brasilândia é um boate Eu ouvo que esta vida racional é destaque Mas é bizurro que ainda foi ali que eu cresci O Galvez só é bom, taiva as pinheirinhas O velho e a igre disseram tudo junto pra curtir Vai, 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 é muito mais tradição Fortidão, tradição Os pedigas de misturão Tô na Arábia, viu? Mas não existe aflimação É de fulho, é de fulho, é de fulho Tô de coração Toda noite com os nagantes, com os perotos Parceiro, não eu tô só Como todo, Deus por nós, Jão Toda noite com os flagantes, com os perotos Parceiro, não tô só Um, por todo Deus por nós, Jão Toda noite com os flagantes, com os perotos Parceiro, não eu tô só Um, por todo Deus por nós, Jão Toda noite com os flagantes, com os perotos Parceiro, não tô só Um, por todo Deus por nós, Jão Cuidado, só é Deus me guia os meus ossos Sim! Poitinhos, camarades, ok. Paggrina pra migraioya't Os assust RCs sãoüşos, como o ideal Eu sei que era um novo outro amigo Respeito a disciplina todo dia Eu tô aqui Fico nessas pegadinhas rapidinho pra cair Até o ano da noite tem o poder de atrair Eu vou lá, vou lá, vou lá